Irmã Isabel! Padre? Sabes onde está a Dona Inês? Está na Quinta das Lágrimas. Crees que a vá chamar? Não, não. Eu própria vou ter com ela. Vou sem grande fé, Rodrigo. O mercador que nos deu a informação é da nossa confiança. Gerou a Cupidona Inês a falar com a Abadessa na Quinta das Lágrimas. Mas eu já escrevi para Santa Clara. Aliás, já escrevi para todos os conventos do raio. E nunca recebi notícias. Nem uma informação sobre o seu paradão. Não creios continuar a viagem até Coimbra? Por quem és, Rodrigo? Quero ver com os meus olhos se é ou não é verdade o que o mercador diz. Vá, os cavalos já descansaram. Vamos. Não sei como vos dizer aquilo que tenho para vos dizer, senhora. Por quem sois, Madre? Estou a ficar assustada. Não é motivo para tanto. Diria até que é caso de alegria para vós. Tereza? Retirai-vos. Sentai-vos aqui, minha filha. Sentai-vos ao pé de mim. Não há motivo para continuar a esconder por mais tempo a verdade. Antes de ordenar o vosso desterro para Coimbra, Sua Majestade esteve aqui, pessoalmente, a falar comigo. D. Afonso. Deu-me ordens muito claras, minha filha. Sobre a vossa clausura. O registro de todas as vossas visitas. Sobre a correspondência que viesse para vós. El Rey queria estar ao corrente de tudo. Para além da desterrada, também estou cativa. Nos perguntei ao Altíssimo que crime horrendo e ruim poderia ter cometido uma criatura para merecer punição tão severa do seu rei. Conforme vos fui conhecendo, mais admirada fiquei. Em vez da mulher ruim e má, espiando os seus pecados, fui descobrindo uma donzela simples, boa. Gentil. Perdoe-me. Eu pensei em esperar que a noite caísse para saltar o muro deste convento. Mas quanto mais me aproximava desta santa casa, mais forte o meu coração batia. Eu sei que Inês está aqui. E à vossa espera, senhor. Eu subia. Perdoe-me. Não vos quis faltar o respeito. Não vos quis faltar o respeito.